E tem pellets, pessoal, que não é recomendável a trituração, né? Por exemplo, quando eu quero garantir uma liberação prolongada, por exemplo, então é o medicamento revestido. Nesse caso, você não vai pela densidade, o processo de manipulação é outro, você não vai se basar pela densidade. Inclusive, o Danilo, o quarto fator, ele mostrou... Danilo, eu amei esse exemplo dos dadinhos. Você pode mostrar aqueles dados maiores, os dados menores, né? Por exemplo, ainda tem turma, pessoal, alô, né? Ainda tem turma, presta atenção que eu vou falar. Ainda tem turma querendo usar pellets inertes como esse cliente. Não dá, acontece isso, tá? O diâmetro dos pellets inertes com o do ativo é praticado, muito semelhante a isso. Dá uma divergência muito grande. Obviamente, são densidades muito divergentes, são esferas maiores, menores pepsis de contato. E aí vai, com o tempo, segregando, né? E isso vai interferir na uniformidade de conteúdo, tá? Então, pellets, você não vai ter a densidade como parâmetro. Você vai usar dosadores, tá? Para encher as cápsulas e ponto final. E aí vai, com o tempo. Tchau.